E aí, rapaziada, tamo aqui pra mais um videozão, o Jack, o Sandman já tá brigando, cara, e já tem mais uma luta, o Serato Detour tá brigando também, porque eu acho que eu prefiro essa luta aqui, né, então vambora, 71 e 63, 41 e 63, hein. Olha só que beleza, hein. Quem vai morder, quem vai morder? Nossa, 25 e 41, alguém morreu lá, hein. O Sandman correu e o Rex morreu. Mano, ele matou o Detour. Mano, como que eu perdi isso, cara. O Serato Sorum matou o Detour, meu amigo. Meu amigo. Matador de Rex. Pronto, Matador de Rex é o seu nome, cara. Mano, rapaziada, ele matou o Rex, velho. Que isso, irmão. Para o seu azar, tem mais um Rexinho por aí, que é o Revenge. Beleza? O Jack e o Sandman, eles brigam, cara, só que eles não se matam, mano. Eles vão só nas bocadinhas aqui e é disso aí. Sabe o que me lembra? Me lembra o Giga e a Rex no Jurassic World de Domínio, porque lá eles dividem o território, né. Pelo menos no início. Aí depois, no final, eles brigam, né. Para matar. Mas antes disso, eles brigavam só por território, mas não matavam um ao outro, não. Rapaz, eu não esperava esse aqui do Serato, não, hein. Serato, lenda. Lenda, lenda, lenda. Você é louco? Então, rapaziada, no último vídeo a gente completou todas as missões, né. Eu só estou fazendo um pouco mais aqui de ciência, para ficar tudo equilibrado. Aí há um que ter risco, né. E eu conheço a pessoa certa para o trabalho. Consegue adivinhar de quem eu estou falando? Não. Aí agora a gente desbloqueou o Giga, né. O Gigazão aqui. Tá 25 ainda, o coisa dele. Tá fazendo ainda, né. Então é o seguinte. Vou aproveitar, rapaziada. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui para pegar 5 estrelas aqui logo. Vamos lá. Ó, avaliação de dinossauro. Tá ótima. Precisa mexer em nave aqui, né. Aqui. Tá mais ou menos. Tá com a satisfação regular. Preciso dar uma melhoria em compras e em banheiros. Tem um banheiro aqui. Não, tem banheiro aqui. Então eu vou pôr um banheiro aqui. Pronto. Compras. Então compra e compra. É aqui, né. Pronto. Desse lado que tá nós por fliperama. Pode ser um fliperamazão aí. Beleza. Enquanto isso, o Jack tá aqui. O Sandman tá aqui. O Revenge já tá aqui também. Abriu todos os portões. Tá doido, mano. Eu queria para pôr minhas mãos neles, das outras divisões. Flagrar uma sabotagem à nossa segurança. Tá maluco, ué? Tá doido, irmão. Faz isso não, ué. Otário. É só tirar os portões, pai. Acabou. Esqueça tudo. Tem intrusão aí também. Nós não pegamos ele ainda, né. Beleza. Vamos repor os portões aqui. Por isso que eu tô fazendo os contratos pra equilibrar. Aí eles vêm ter sabotagem. Porque se não é ruim. Pronto. Suave. Beleza. Tá aqui o Cerato. O Revenge tá aqui. E pior que o Ceratossauro, ele tem status melhores de ataque e defesa do que o Tiranossauro, o Revenge. Porque ele foi feito, né, com melhores status. E agora desbloqueamos o Socomimo. Aqui na Nigéria, né. Da hora. Pronto. A divisão de ciência te agradece. E eu também. Aí, agora foi, ó. Fechou. Beleza. Agora vamos ver o que que falta aqui. Satisfação regular. Aqui já passou. Então, suave. Faltando o que? A avaliação de compras ainda tá baixo. E comida. 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 Oh, comida. Restaurante aqui. Vamos lá, rapaziada. Temos uma reta final aqui nessa aí, né. E aí, vamos lá. Mais uma zona de compras. Compras, eu acho que aqui já não cabem mais, né. É, eu acho que chegou numa reta aí que não tem mais espaço não, cara. Então vai ter que, eu vou ter que me virar com isso aqui. Beleza. Aqui tá suave, né. Vamos pôr mais um Deinônico. Só de extra mesmo. Só pra ficar aí mesmo. Deinvidor de estresse, né. Ok. Pronto. Ó, killer. E o revenge tá lutando. 63% e 100%, hein. 79%. Eita. Eita, quem será que vai ganhar essa aqui? 53%. 63, hein. 27. 57. Meu Deus. Matou. Ele matou o revenge. Ele matou dois hacks seguidos. Meu Deus. Matou. Matou, rapaziada. Dois hacks seguidos, cara. Nó. Pica. 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 Simplesmente pica. Pica. Cara, o killer of hacks. Nó, véi. Que brabo, mano. Eu poderia pôr outro hacks mais modificado e que matasse esse cerato. Mas ele tem muita moral, cara. Parabéns aí. Tá com 474 de avaliação. Mas avaliação do que o hacks, de todo jeito. Tá, então. Ele merece, tá. Eu não vou tirar o cerato. Ele merece. Ele lutou por isso. Dois hacks seguidos, cara. Ele matou. Cê é louco. Então ele merece. Ele merece. Então, já que dá pra ficar três aqui, eu vou fazer mais um cerato. Vou deixar uma dupla. Pelo menos já aumenta mais ainda a avaliação, né. Pronto. Deixa eu fazendo aí. Cara, muito brabo, véi. Aqui, levando o revenge morto. Cê é louco, véi. Responsa, responsa. O cara é brabo. Beleza. Vamos ver aqui os fósseis do Rex. Como é que tá? Fósseis do Rex, não. Do Giga, né. Beleza. Como é que tá a avaliação aqui? Bem-estar regular, né. Porque um morreu agora, né. Beleza. Mas tá cinco estrelas. Aqui tá faltando só um pouco mais de satisfação, cara. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Posso aumentar isso aqui, né. Acho que fica o melhor. Vamos ver. Reta final nessa ilha, hein. Reta final. Fliperama. Loja de roupa. Loja de roupa também. Um barzinho aqui também. Outra loja de roupa. Como é que a compra tá baixa se só tem loja de roupa aqui, né, véi? Tem mais algum? Tem aqui. Outro restaurante aqui. Acabou. Beleza. É isso. Pronto. Deinônico já tá feito pra liberar. Vamos liberar ele aqui. Deinônico. Deinônico já tá feito por... Eita, papai. Olha ele aí. Esse aqui é o cinza, né? Bonitinho. Little Dano vai ser seu nome. Por que que você entrou aqui, Denis? Sai da vida, véi. Pronto. Agora temos uma dupla de Dano. Beleza. Vai ficar junto com o Cerato aqui. Então nessa ilha acabou que no final ficou sem Rex, né? Bom, tem o Sandman aqui ainda, que foi o primeiro salvador daqui, né? E eu acho que se eles continuarem nesse ritmo eles vão ficar brigando, indo embora, brigando, indo embora. Então é uma lerdeza do cão, né? Esse papo deles aí, né? Ok. Ah, o Acro dá pra ficar em dois, em dupla. Da hora. Então nosso Jackzão tá aí, o primeiro Acro Cantossaur aí, que a gente põe, né? Lindo, lindo, lindo. Ele não tem muito a ver com os fósseis, mas se você ver de uma perspectiva diferente, até que possa aparecer sim os fósseis, tá? Mas de outra visão. Mas ok. Então vamos lá, vamos liberar o Cerato de Pântano. Esse aqui nós não vimos ainda não. Ele é verde. É, Pântano, né? Vamos pôr um trio, cara. Na moral mesmo, um triozão. Trio, trio Alossauro. Ô, Cerato. Alossauro a gente não tem... Triozão, daquele jeito. Vai lá, Pai. Chifrudo vai ser seu nome. Quem é o Alpha? O Alpha é o Killer of Hex. Tem que ser, né? Olha a avaliação desse cara, 474. Avaliação absurda, né? Aquele of Hex, Chifrudo. Agora ele vai se ver, né? Aqui. Ó, ele vai socializar. Ó, ele é verde e preto esse aqui, rapaziada. Bonito, hein? Pântano. Enquanto isso, o Little Dano tá aqui. E o Dennis... Tá aqui. O Dennis não é o Alpha, hein? É o Little Dano. Beleza? Ele vai até brigar aqui, ó. Tá bom, então. Beleza. Vamos lá. Ah, como é que tá aqui? A satisfação ainda tá regular, cara. Avaliação das compras, 13%. Por quê, cara? Não faz sentido. Deixa eu ver aqui. O que que eu posso encurtar aqui? Pra mim pôr mais coisas. Aqui, né? É. Será que tu falhou? Não tá aqui. Não tem ninguém aqui. Pronto. Vamos lá. Preciso pôr... Eu quero estrair em 5 estrelas, cara. Vamos lá, é... Lanchonete? Quem é que mistura tudo? Vamos ver. Loja de brinquedos aí, ó. Loja de brinquedos. Não. Rapaziada, o último bicho que a gente vai pôr aqui vai ser esse ceratossauro, tá? Aí eu já vou tirar a incubadora, tá? Aí a gente vai ter espaço pra pôr. Beleza? A gente já tá com a renda boa. Messias Jr. já tá aqui. Olha só ele aí. Nas luzes, né? Quatro irmãos dele. Messias Jr. tá aqui também, ó. Messias Jr. E os outros três aqui, ó. Bob Marder. Pastelão. E Dread. Os três Dreadnoros aí. Chiquinho, hein? Chaves tá aqui também. Suavão? Suavão, suavão, pai? Suavão. Só não gostei mais dessa ele, porque ela é muito escura, né? Então não custa ver os dinossauros, mas ok. Enquanto isso, Sandman. Suavão. Suavão. E o Jack tá aqui, né? O Jackzão tá aqui. Aquele modelo, bebendo água. É isso. Porra aí, tá foda, hein? Vamos lá. Eu tô tentando achar algum jeito. E aumentar a valiação do parque. Pera aí. Vou pôr esse banheiro aqui. Pronto. E é isso. Comida. Será que se eu pôr esse aqui fica bom? Compras. Bebida. Compras. Compras. Versão. Compras. Beleza. Cara, olha. Oh, brigaram de novo. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar. Será que vai ser mais um até a morte? Ou vai ser... Pra fugir. Vamos ver. 63. 100%. 71. 71. 71. 71. 41 41 Será que vai ser até a morte? Ou só por território mesmo? 25 Sandman 25 Fugiu de novo Só por território De novo rapaziada Só por território A maioria sempre só por território É mais difícil Ter a morte mesmo Mas ok Ok Não é tão ruim assim também não Beleza então? 91%? Então vamos lá Eu vou esperar então Pra você Outro cerato já tá pronto Então vamos abrir o portão E vamos liberar ele aqui Esse é o costeiro Nós não vimos o costeiro ainda Ah esse é todo pretão Esse aqui Preto e a cara vermelha Ok né Senhoras e senhores É com prazer Anunciamos a chegada De um ceratossauro No parque Pronto Já liberei aqui pro corno passar Aí o corno Chifrudo Cadê? Chifrudão Cadê você? Chifrudo Cadê a lenda? Cadê a lenda? Cadê a lenda? Ah esse aqui Killer of Rex Tá aqui também Beleza? Então rapaziada Esse aqui são os três irmãos ceratos Bravo demais Vamos tirar esse portão aqui agora Vamos tirar esse aqui Fechou Não vamos pôr mais dinheiro Nenhum no parque Fechamos o parque agora Agora vamos vir aqui Vamos pôr mais um hotel Vamos pôr mais um hotel Puxar um caminho aqui Vamos pôr um desse Agora sim Agora eu quero ver não ficar 100% 5 estrelas na verdade Uma geração de energia Pagou um rendimento 3 3 Sem energia Aí acabou comigo Deixa eu ver Ô messias Faz isso não né Faz isso não né Pôr Agimos de certas formas Por muitas razões Às vezes por razões Que nós mesmos desconhecemos Mas se o que você procura É conquistar coisas novas Já conseguiu tudo Que a ilha pena Tenha a oferecer Opa 5 estrelas Fechou Boss Que é Gênesis cosmético Que é de pele Então fechou rapaziada Completamos aqui então Vamos agora Para a próxima ilha Que é A ilha Sorna Beleza Então vamos embora Chifro do Corno E Killer of Rex Estão aí Os 3 Tratossauros irmãos Beleza Nossos Danuzin Olha o jeito que ficou aqui Nosso parque agora finalizado Beleza Messias Messi Junior Aqui também Aqui os dois Nossos Dreadnoughts Estão aqui ó Beleza Nosso Chaves de Chiquinha E seus Galimimos Aqui também Aqui eles Beleza E aqui em cima O nosso Primeiro Rex Dessa ilha O Jack Que foi o primeiro Acro E o Sandman Que foi o nosso primeiro Rex Aqui dessa ilha Que salvou nós Beleza Da falência né Então é isso aí Vamos lá Para a ilha Sorna Mas não Nesse episódio Beleza Então é isso aí Valeu Falou E tchau